Eu sempre fui uma mulher muito guerreira, batalhadeira, que correu atrás dos meus sonhos. E o meu sonho era trabalhar com um salão de beleza. Então eu fiz alguns cursos, comecei a entregar currículo e consegui um trabalho perto da minha casa. Primeiro, eu tava ali mais pra cobrir, assim, feriados, ajudar as pessoas em excesso. Não era efetivada, porque eu precisava cumprir ali o prazo de experiência. E nisso que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava dia sim, dia não, dia sim, dia não. E todas as vezes, as meninas do salão comentaram do novo rapaz que começou a trabalhar lá também. Que ele era bonito, que ele era gostosão e tal. E eu fiquei tipo, hum, legal, interessante, mas eu não me encantava muito não. E como ele trabalhava nos dias em que eu não trabalhava, ele também trabalhava dia sim, dia não, nos dias que eu não ia. A gente nunca se encontrava, a gente nunca se via. Até que teve um dia que uma funcionária falhou e era final de ano. E ela ter falhado ia embolar todas as clientes. Então a minha patroa me ligou e falou, preciso que você cobre ela, é final de ano, vem pra cá. Eu falei assim, tá bom, então eu fui. E aí a gente foi, começou a trabalhar e foi quando eu vi ele pela primeira vez. Ele era bonito, sabe, grandão, forte, bonito, com cabelo bonito, um sorriso bonito, cheiroso pra caramba, um gostoso. Só que assim, ele era um gostoso, mas ele lá, ele cá, tipo, isso não era o suficiente pra me surpreender ao ponto de eu querer me envolver. Até porque as meninas ficavam babando muito. Eu nunca fui fã do homem que todo mundo fica babando, que todo mundo quer, entende? Eu prefiro os que não são tão assim. Então eu tratava ele meio que indiferente. Ele falava comigo, eu respondia, ele puxava assunto, eu tratava ele bem. Mas nunca dei muita intimidade, nunca dei muita ousadia. Depois de um tempo, acabou o nosso prazo de experiência e nós passamos a trabalhar todos os dias. Então todos os dias eu via, todos os dias eu falava com ele. Mas aquele negócio, continuava, ele lá, ele, eu cá, a gente nunca teve muita coisa. Aí foi o aniversário da minha patroa e ela ia comemorar no bar do marido dela, que o marido dela era dono de um bar. E aí ela convidou todos os funcionários e assim foi. E eu fui muito gata e muito gostosa pra essa festa. Chegando lá, ele tava lá e tal, ele até veio, conversou comigo. Conversei com ele, mas ele lá, eu caio, vi ele paquerando outras mulheres. Eu também, claro, paquerando outros homens, na nossa, beleza. E aí a bateria do meu telefone acabou. E eu falei, como é que eu vou pedir um Uber pra ir embora pra casa, né? E eu falei, ah, eu peço pra alguém pedir pra mim, eu vejo o que é que eu faço. E aí eu tava lá na porta tentando arrumar alguém. A festa já tinha que estar, tava acabando, tava todo mundo indo embora, eu tava ficando pra trás. E eu já tava ficando meio que sem opção. Comecei a perguntar pras pessoas se alguém podia me emprestar o telefone pra pedir Uber. Mas a maioria das pessoas estavam pedindo Uber também, entendeu? Então eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí esse rapaz que trabalhava no salão virou pra mim e falou assim, você aceita uma carona? Se você quiser eu te levo até a sua casa, eu vou passar por lá. Fiquei um pouco assim, desconfiada. Aí ele falou, mas eu tô de moto. Tá, tudo bem, eu vou com você. E peguei uma carona com ele. Na metade do caminho, nós dois de moto começou a chover. E começou a chover muito forte. E eu falei, gente, agora? E a gente chegou em casa ensopada. Eu estava ensopada, ele estava ensopada. Quando ele chegou na minha casa, tava chovendo muito ainda. Falei pra ele, entra, coloca sua moto aqui na área, porque tá chovendo muito, espera passar. E aí ele falou, tá bom. Aí ele desceu, eu fui pegar uma roupa do meu irmão, que eu tava lá em casa há muito tempo, emprestei pra ele. Deixei a roupa dele pra secar. Tomei um banho rapidinho, vesti uma roupinha e fui fazer um... Passei um café pra gente. Porque você toma café? Ele falou que toma. Passei um café, nós sentamos e começamos a conversar. Ele virou pra mim e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, o quê? Ele, por que você não gosta de mim? Ele falou, não, eu não gosto de você. Eu nunca te tratei mal. Ele falou, mas você também nunca me tratou muito bem. Ele falou, não, você tem seu jeito. Eu tenho o meu. E também, você se acha demais. Eu falei pra ele e ele começou aí e falou, eu me acho... E sim, eu achava que ele se achava. Por todas as mulheres acharem ele um galã bonito, então eu não dava muita ousadia pra ele, né? E eu falei pra ele que é porque eu achava que ele se achava. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me falar que não, que foi a ferradura que ele encontrou na vida dele, porque a irmã dele era muito apegada com ele, porque o pai dele tinha morrido. Então ele foi a imagem de homem dentro da casa e tal. E ele foi contando várias coisas da vida dele e eu vi que ele era um cara legal. Eu vi que ele era uma pessoa normal, que ele era uma pessoa que tinha dores, que tinha traumas, que tinha uma família muito bonita, que tinha amor pela família, que tinha carinho pela mãe, pela irmã. Eu sempre admirei homens que admiro a família, né? Achei aquilo tudo muito bonito. E ali, a partir dali, a gente começou a ser amigo. A gente começou a se falar mais, começamos a conversar todos os dias, ali no trabalho, na rotina, na nossa vida. A gente começou a se aproximar. E aí, todos os caras que eu pegava, falava pra ele. Todas as meninas que ele pegava, ele me mostrava também, sabe? A gente começou a ficar próximo. E aí, teve um dia que ele me convidou pra ir pra... Ele me convidou pra ir pra um acampamento que um amigo dele tava organizando. E nós fomos. E aí, nesse acampamento, na barraca, a gente ia dormir, eu, ele e um amigo dele na mesma barraca. Né? Tranquilo. Falei, não, beleza. Eu lembro que a gente tinha bebido e tal. E quando a gente foi dormir, eu lembro que a gente tava deitado um do lado do outro, a gente já tava meio chapado, bem chapado. E eu, tipo, dei um selinho nele. E, tipo, ele não fez nada. Ele ficou parado. E a gente dormiu. No outro dia, eu lembro que eu tinha dado esse selinho, mas, ao mesmo tempo, eu não lembro, assim, muita coisa porque eu tava bêbada. Mas ele não falou nada. Ele não entrou no assunto, ele não comentou nada sobre isso. E eu fiquei na minha. E depois desse dia, eu lembro que toda vez que ele ia falar comigo alguma coisa, eu comecei a ficar com ciúmes dele. Eu comecei a perceber que eu tava gostando dele. E eu falei, nossa, caraca, não acredito nisso. Até que teve um dia que ele veio me contar de uma garota que ele tinha ficado. E quando ele veio, que ele pegou o celular pra me mostrar, eu pus a mão no telefone dele e lasquei o beijão na boca dele. Sabe? E naquele momento, ele me revidou o beijo. Ele continuou beijando e ele me pegou uma pegada. Menino do céu, ô pegadona, sabe? Foi um beijaço, assim. Foi muito bom. E a partir dali, eu falei pra ele, eu tô gostando de você. Ele falou, eu também gosto de você. E aí, a gente começou a ficar. E a gente começou a ficar, começamos a ficar, começamos a ficar. Todo dia, todo dia. Dormia na minha casa. Eu dormia na casa dele. A gente ficava, ficava, ficava. Fui criando aquele laço, aquele amor, aquela coisa. Só que a gente era só ficante. Aí, ele vira pra mim e fala pra mim que ele tinha que ir embora pra cidade da mãe dele. A mãe e a irmã moravam em São Paulo. Nossa, aquilo foi um balde de água gelada na minha vida. Falei, não acredito que ele vai ter que ir embora, gente. E aí, ele foi. Ele foi embora. E no dia, eu que levei ele na rodoviária. E eu lembro que foi uma choradeira quando ele foi embora. E eu ficava chorando. Eu fiquei muito mal. Eu acho que eu desenvolvi uma crise estomacal. Que eu não conseguia parar de sentir dor. Tudo que eu comia, eu passava mal. Se eu não comia, eu passava mal também. Indo em médico, em exames. E nisso, eu comecei a falhar no trabalho. Ficava, tipo, de cinco dias de trabalho. Eu ia três. Falhava quatro. Entendeu? Então, tipo, eu comecei a falhar muito. Minha patroa disse que não tava conseguindo mais me manter na equipe. E me desligou da empresa. Né? Então, eu fui demitida. Só que eu tinha um dinheirinho guardado também. Então, conseguia me sustentar. E eu fiquei mais ou menos uns três, quatro meses nessa. Sabe? Quando eu tava começando a cicatrizar. Ele me liga. Detalhe. Que eu não contei pra vocês. Quando eu levei ele na rodoviária. Ele pediu pra deixar a moto na minha casa. Guardada. Porque ele ia ter que alugar a casa dele de novo. E tal. E todo esse processo. Pra eu deixar a moto com alguém também. Ele ia deixar ela sozinha na casa dele. Aí, depois de mais ou menos uns três, quatro meses que ele foi embora. Ele me ligou pedindo pra eu levar a moto lá na onde ele morava. A casa dele. Que um amigo dele ia buscar a moto. Que ia comprar a moto. Falei, tá bom, né? Respirei fundo pra ter que entrar na casa dele de novo. Que querendo ou não, ia trazer todas aquelas memórias pra mim. E fui até a casa dele levar a moto. Quando eu cheguei lá. Que eu abri o portão. Pasmei. Eu encontro ele, a mãe e a irmã. Na hora, eu fiquei branca assim. Sabe? Ele veio, me deu um abraço. E ele falou que essa era a surpresa que ele tinha pra mim. Que ele foi lá buscar a mãe e a irmã. Pra morar na cidade que ele tava. Tipo, trouxe a mãe e a irmã. E ele comprou a aliança. Me pediu namoro. Nossa, foi a coisa mais linda. Assim, a gente ficou apaixonada. E aí, a gente começou a namorar oficialmente mesmo. E a ter um relacionamento ali. E foi muito bom. Sabe? Todo esse processo. Passou pouco tempo. Um pouco de meses, assim. Minha sogra não conseguiu morar na cidade que a gente tava. Decidiu voltar pra São Paulo. Então, ela foi embora. E quando ela foi embora. Com a irmã dele. Nós dois decidimos morar juntos. E assim foi. A gente começou a morar junto. E eu senti a necessidade, assim. De trabalhar. De ter minhas coisas. Mas ele trabalhava também. Tinha a vida dele. E aí, a gente decidiu ter o nosso primeiro filho. Começamos a planejar ter o nosso primeiro filho. E assim foi. A gente começou a ficar junto. Começamos a tentar. Engravidei. Foi uma gravidez tranquila. Uma gravidez maravilhosa. Ele é um homem maravilhoso. Um pai muito presente. Quando a minha filha tinha três meses de vida. Nós viajamos pra São Paulo. Pra passar Natal na casa da minha sogra. E Réveillon na casa do meu... Do tio dele. No caso, do irmão da minha sogra. Né? E aí, a gente foi. Passamos Natal. Foi lindo. No Réveillon. A gente curtiu muito. Se divertiu. Eu lembro que a gente bebeu bastante. E ele falou pra mim que o carregador do celular tinha ficado em casa. E ele ia lá rapidinho pegar o carregador e voltava. Falei, tá bom. E assim ele foi. E eu tava tão entretida ali na festa. Bebendo, curtindo, divertindo com a família. Que eu não percebi que ele demorou pra voltar. Quando eu olhei no relógio, era seis horas da manhã. Falei, aconteceu alguma coisa. Vamos lá em casa. Vamos ver se ele tá bem, né? Será que aconteceu alguma coisa? Todo mundo preocupado com ele. Aí o tio dele me colocou dentro do carro e chegamos na casa da minha sogra. Quando nós chegamos em casa, que eu abri a porta do quarto. Eu me deparei com a pior cena da face da terra. Ele tava deitado, jogado na cama, com outra mulher. Na hora eu não conseguia esboçar a reação. Eu fiquei séria. Eu fiquei pálida. Eu não conseguia chorar. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia me expressar. Eu lembro do tio dele brigando com ele. Da minha sogra batendo nele. Batendo na mulher. Enxotando os dois de casa. E ele catou essa mulher e levou essa mulher. E eu não conseguia fazer nada. Só pensar. Eu quero voltar pra minha cidade. E assim eu fiz. Catei minha filha. Catei as minhas malas. Tudo que era meu. Entrei e fui embora pra casa, né? A nossa casa da outra cidade. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia falar pras pessoas o motivo da traição. O motivo da separação, que foi a traição. Eu só conseguia falar que a gente separou. Que não deu certo. E todo mundo me julgando. Que, nossa, mas ele era um pai maravilhoso. Mas ele é um marido maravilhoso. Mas por que que você tá terminando? Mas você vai arriscar a sua vida. Criar uma filha sozinha. Ser mãe solo. Nossa, tal. E eu ficava calada. Eu não contava pras pessoas. Eu não queria, sabe? Ploriferar essa informação que me machucava. Então, eu me mantive calada. Depois de uma semana, ele veio pra buscar tudo que era dele. E voltar pra casa da mãe dele. Lá em São Paulo. Eu tava com tanta raiva dele. Que eu entrei pra dentro do quarto da nossa filha. Tranquear a porta. Pra não ver ele ir embora. Não ver ele buscar nas coisas dele. Ele pegou tudo que era dele. E foi embora. E assim, passou. Aí foi uma luta pra me reerguer. Pra arrumar trabalho. Pra conseguir pagar as contas. Sustentar a minha filha. Graças a Deus, eu sempre tive muita força de vontade. Né? E sozinha. Só eu, minha filha e Deus conseguimos nos reerguer. Minha sogra sempre manteve contato comigo. O pai da minha filha sempre depositou o dinheiro da pensão. Então, eu lembro que deu mais ou menos... Minha filha ia fazer um ano de idade. Ele me ligou pedindo pra eu ir pra São Paulo. Levar a minha filha. Que ele ia fazer uma festa de um ano pra ela. Que se eu aceitasse, ele pagava a minha passagem. E como a gente já tava há um tempo separada. Eu já tinha criado um pouco de maturidade. Pra perdoar pelo que ele fez. Porque ele era pai da minha filha. E não continuar mais com raiva dele, né? E aí eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá, ele já tava até com outra pessoa. E eu nem me importei. Até porque eu tava bem de boa na casa da minha sogra. Curtimos a festa. Foi incrível. Foi maravilhoso. Voltei pra casa tranquila. Aí eu voltei pra minha cidade. Minha sogra continuou conversando comigo. Até que teve um dia que ela me ligou. Pra me contar que o filho dela tinha pego a namorada. Do mesmo jeito que eu peguei ele. Pegou a namorada dele na cama com outro cara. E que ela achou bom demais. Pra ele aprender. Pra ele ter juízo. Sabe? E assim, a gente ficou ali rindo e debochando daquela situação. Mas beleza, sabe? Passou. Aí o tempo foi passando. Fiquei ali um ano de boa. Quando minha filha fez um ano e três meses de vida. Já era final de ano também. Era dezembro, né? E aí ele decidiu que iria vir pra nossa cidade. Pra passar a Réveillon com os amigos dele. E eu falei, tá bom. Ele queria ver a nossa filha. Foi lá em casa pra ter ele super bem. Recebi ele muito bem. Só que aí eu e ele começamos a beber. Começamos a beber e ele tava assim mais gostoso do que ele já era, sabe? E aí na hora que começou a beber, a Xana começou a piscar. Nossa senhora! O fogo subiu. E aí a gente começou a ficar. E eu lembro que a gente foi colocar a camisinha. Mas a gente tava tão no desespero que ela acabou estourando. Né? Só que a gente já tava meio que na hora H ali. Então acabou que acabou. A gente decidiu no final comprar uma pílula do dia seguinte. Eu comprei uma pílula do dia seguinte. Ele veio com o papo de voltar e tal. Papo de homem mentiroso, né? Ou eu que tava muito veaca na época não quis acreditar nele. E aí eu falei pra ele que não. Que eu não queria voltar com ele. Que a gente ficou porque foi um flashback. Porque a gente bebeu. Então a gente bebeu, deu vontade de ficar. A gente ficou. Mas que não era nada demais pra ele curtir a vida dele. E eu curti a minha. Ele foi, passou o Réveillon com os amigos dele. Eu passei com a minha mãe e com a minha filha. Beleza. Aí deu janeiro. Fevereiro. Em março. A minha menstruação não descia. Nada. Decidi fazer um teste de gravidez. Adivinha? Tava grávida do meu ex-marido. Pai da minha filha. Falei. Nossa. Eu não acredito que eu caí nessa de novo. Eu não acredito. Isso porque eu tomei a pílula no dia seguinte. Né? E aí eu liguei pra ele pra contar. E aí quando eu contei pra ele. Ele ficou muito feliz. A reação dele foi positiva. Ele começou a falar que me amava. Que amava a nossa vida. A nossa família. Que ele prometia que nunca mais ia fazer o que ele fez comigo. Pra eu dar uma chance. Que ele ia me honrar. Que ele ia me tratar bem. Que ele ia me dar tudo que eu mereço. Que ele tem muito arrependimento de tudo que ele fez. Que a gente tava tendo a oportunidade perfeita. E eu fiquei naquela. Sabe? E ele começou a me chamar pra mudar pra cidade dele. Pra São Paulo. Porque lá ele já tinha mais estrutura e tal. E eu não ficaria sozinha. Eu tava desempregada. Então. Eu falei. Ai. O que que me prende? Eu tô grávida. Ele é pai dos meus dois filhos agora. Eu vou. Peguei tudo que era meu com muito medo. Muito medo. E fui. E aí chegando lá. O relacionamento foi completamente diferente. Porque aí. Ele já não me escondia mais o celular. O celular dele não tinha senha. Eu podia mexer em tudo que eu quisesse. Tudo que eu desconfiava. Ele fazia de tudo. Pra me mostrar a verdade. Pra me deixar segura. Pra me deixar. Sabe? Aconchegante. Pra me deixar feliz. Mas essa gestação. Ela foi um pouco difícil. Porque eu tive diabetes. Quase que eu tive preeclampsia. Então eu tive alguns problemas de saúde. Então eu vivia indo no hospital. Então eu não conseguia. Sabe? Tipo. Passar uma gestação confortável. Foi uma gestação bem difícil. E mais ou menos. Quando eu tinha de seis pra sete meses. Ele queria muito ter relação sexual. E eu não tava aguentando de dor. Minha barriga doía. E eu falei pra ele que não. A gente acabou tendo um abrigo. Uma discussão. E ele saiu de casa com raiva. E era bem tarde da noite. E eu fui dormir. Falei. Ai. Fui dormir. Eu acordei umas duas horas da manhã. Com ele no pé da cama. E me pedindo perdão. Por a gente ter brigado. Por ele ter querido forçar isso. Por ele não ter entendido a minha dor. Balalabe lelê. E eu fui perdoei ele. Tá tudo de boa. O tempo foi passando. O meu filho nasceu. E o meu filho nasceu no mesmo dia da minha filha. De dois anos de idade. Você acredita? Eles estão da mesma data. Do mesmo dia. E o dia que ela nasceu. O dia que ele nasceu. A gente ficou muito feliz. Ele era um bom marido. Um bom homem. A criança foi crescendo. Eles foram crescendo. E aí. Eu peguei e falei assim. Vou voltar a trabalhar. Porque eu sempre trabalhei muito. Sempre tive minha dependência financeira. E não queria. Ficar só em casa. E aí eu fui arrumar emprego. Num pet shop. Meu gerente era muito legal. Ele era casado também. Então. Ele também tinha filho. Então a gente conseguia ter um diálogo saudável. Sempre com muito respeito. Com muita maturidade. Tudo muito tranquilo. E em uma dessas. Meu filho ia fazer aniversário. E eu decidi fazer um bolinho para comemorar. Meu casamento estava ótimo. Nossa vida estava tranquila. Meu marido estava assim. Provando ser um marido muito excelente. Inclusive. No começo. Ele negava ir para o futebol. Porque ele tinha medo de me trazer segurança. E de pouco a pouco eu fui liberando ele. De ele poder ir. De ele poder ter uma vida normal de novo. Porque realmente. O processo de construção de confiança. É duro. E a pessoa tem que querer muito. Para fazer acontecer. E ele fez. Sabe. Ele começou a me provar. Que realmente eu podia voltar a confiar nele. E aí na festa de aniversário do nosso filho. Eu decidi fazer um bolinho. E chamei algumas pessoas. E bem assim. Pequena mesmo. Só a família. E aí a gente. A gente fez. E estava todo mundo ali. E eu lembro que meu marido não saía do celular. Ele não saía do celular. Ele não dava atenção para as pessoas. Ele não conversava. Ele ficava afim. E eu comecei a ficar estressada. Comecei a ficar nervosa. Falando tipo. Dá atenção. Larga o telefone. Larga o telefone. Nada dele largar o telefone. Até que teve um momento. Que eu fui passar por trás dele. E ele estava passando por uma foto de um bebê. E eu fui. E falei assim. Nossa. Que fofinho. Deixa eu ver. E na hora que eu falei. Que fofinho. Ele teve uma reação muito negativa. Ele falou. Não. Você não vai mexer no meu celular. Tipo. Nervoso. Eu falei. Por que ele está nervoso? Todas as vezes que eu senti desconfiança. Alguma coisa. Eu falava. Me dá o celular. Ele me dava. E mostrava que não tinha nada. Dessa vez. Ele ficou nervoso. E não quis me dar o telefone. Eu tinha a senha dele. Sabe. As coisas dele direitinho. E eu não entendi. O que é que eu fiz? Eu catei o celular da mão dele. Corri para dentro do banheiro. E tranquei a porta. E eu comecei a ver. Que tinha várias fotos desse bebê. E nisso. Ele tentando arrombar a porta. E eu abri a primeira conversa. E era uma conversa com a mulher. E estava escrito. Teu filho. Teu filho. Conta para ela logo. Antes que seja tarde. Vai ser pior depois. E tipo. A ficha não caiu. Até que. Bum. Eu entendi. Aquela mulher. Era a mãe do filho dele. Aquele filho. Era fruto de uma traição. Cara. E aí. Ele conseguiu arrombar a porta. E na hora que ele arrombou a porta. Ele me pegou em lágrimas. Assim. Eu comecei a ficar. Eu fiquei cega. Na hora eu fiquei cega. E eu comecei a falar. Fala. Confessa. É verdade. E ele. Não conseguia falar. Ele só falava. Me perdoa. Me perdoa. E eu confessa. E ele não confessava. Eu taquei o telefone dele no box. O telefone dele espatifou no chão. E o box caiu e quebrou. E ele com raiva de eu quebrar o celular dele. Me empurrou. Cortei minha coxa. Furei minha mão. Machuquei. Todinha. Fiquei toda cheia de caco de vidro. E eu levantei. Para ir para cima dele. Catei uma faca. Fui na garagem. Comecei a rasgar o pneu do carro dele. Rasgar o carro dele. E ele veio para cima de mim. Para me agredir. E eu enfiei a faca no braço dele. Machucou. Aí o tio dele pediu um carro. Um Uber. Colocou ele no Uber para ir embora. E eu ficava na parede. Peguei outra faca. Com medo dele voltar. Se ele me agredisse. E eu estava com outra faca na mão. Fiquei assim. Sabe? Tipo sentada. Não estou pensando. Se ele voltar. Eu mato ele. Sabe? E minha sogra lá. Coitada. Impressionada. Minha sogra não ter me xingado esse dia. Porque eu enfiei uma faca no filho dela. E ela ficou numa situação muito chata. Porque ela sempre me defendeu. E de um lado. Era o filho dela. Mãe dos netos dela. Sofrendo uma traição. Mas enfia uma faca no filho dela. Então assim. Ela ficou no meio de uma situação muito chata. E o filho dela chegou. Automaticamente ele deitou e capotou. Porque deve ser que ele ficou dopado de remédio. Por conta da facada. Para não dar nenhuma infecção. Ou coisa do tipo. E a minha sogra. Tadinha. Ela não piscava. Ela não dormia com medo. E eu com a faca na mão. De eu levantar e ela matar o filho dela. Aí chegou o momento. Que eu soltei a faca. Falei para ela. Deita lá do lado dele. Eu não vou fazer nada. E ela deitou lá do lado. Mas eu confesso que durante a... Por muito tempo. Eu fiquei pensando. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E eu pensava comigo. Mas se eu fizer isso. Eu vou ser presa. E meus filhos vão ficar sem pai e sem mãe. Tipo. Essa vai ser a história dos meus filhos. Entende? Então pelos meus filhos. Eu não fiz nada. Sabe? Só que eu ficava pensando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não dormi. Aí eu mandei mensagem para o meu patrão. Né? Do pet shop. Expliquei para ele a situação. Pedi conta. No outro dia. No mesmo momento que teve a briga. Minha cunhada. Os meus filhos. E levou para a casa dela. Entendeu? Então estava só eu e minha sogra em casa. Até o tio dele chegar com ele. E pôr ele para dormir. E no outro dia. Bem cedo. Eu corri lá no pet shop. Pedi conta. Expliquei para o meu patrão. O que tinha acontecido. Falei do ocorrido. E aí ele pegou. Pedi para ele. Para ele me ajudar com indicação de frete. Alguma coisa. Sendo que o acerto era pouco. Ele viu a minha situação. Ele viu que eu era uma pessoa muito legal. Muito boa. Então por solidariedade. Ele falou para mim. E falou assim. Eu vou pagar seu frete de mudança. Eu vou te levar lá. E era uma viagem de 20 a 23 horas. Sem parar de estrada. Então assim. Como eu não tinha dinheiro. Eu não tinha condição. Não sabia o que eu ia fazer. Eu aceitei a ajuda dele. E assim foi. Pegamos o frete. Colocamos tudo dentro. Eu entrei dentro do carro. Passei na minha cunhada. Peguei os meus filhos. E fui para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe. Porque eu liguei para ela. Perguntando se eu podia ir para lá. E minha mãe não entendeu nada. Porque igual eu disse. Eu nunca contei das traições. Eu nunca contei para ela. Meu casamento era maravilhoso. Era isso que ela ouvia durante as ligações. Aí quando eu cheguei na casa dela. Eu desabei no choro. E contei para ela sobre tudo. Sobre a primeira traição. Sobre a segunda traição. Sobre o filho. Sobre a facada. Sobre tudo. Sobre a agressão. Que ele tentou me agredir. Contei tudo. E eu pensei que eu seria julgada. Sabe? Mas não. Minha mãe me abraçou. Minha mãe me beijou. Minha mãe falou que ia ficar tudo bem. Que ia dar tudo certo. Ela ficava com os meus filhos. Para eu começar a trabalhar. E pela terceira vez. Lá foi eu começar a me reerguer novamente. Sabe? Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a juntar minhas coisas. Só que aí dessa vez eu bloqueei o pai dos meus filhos em tudo. Eu não quis saber. Eu deletei. Eu apaguei. Eu tirei da minha vida. Do meu caminho. De tudo. Depois de um tempo. A minha cunhada me ligou. Me contando que a minha sogra. Já sabia do filho. Ela que não quis me contar. E eu fiquei com tanta raiva dela na época. Com tanta raiva. Que eu bloqueei ela de tudo também. Não quis também contato nunca mais com a minha sogra. E aí eu continuei com contato só com a minha cunhada. Hoje eu graças a Deus. Eu consegui um emprego melhor. Eu consigo dar de tudo para os meus filhos. Mas o pai dos meus filhos nunca mais veio atrás deles. Nunca me mandou uma mensagem. Nunca me ligou. Nunca pagou pensão. E o que minha cunhada conta é que ele está lá. Ele está com a mãe do outro filho dele. Vivendo em família feliz. Os três. E eu tenho um nojo da cara dele. Imenso. Gigantesco. Sabe? Mas graças a Deus eu consegui me reerguer. Eu estou aqui. Estou na luta. Estou feliz. E aquela frase de que a pessoa muda. A pessoa pode mudar. A pessoa pode se arrepender. Ela acontece. Mas comigo a experiência foi negativa. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje a gente fala sobre amor. Traição, dependência emocional, filho. Principalmente flashback com eles, né gente? Eu caí nessa. E pelo meu ex eu cairia lá várias vezes, né? E por eles, pelos homens. Eles sempre vão querer. Eles sempre vão atrás. Eles só esperam a oportunidade ideal da mulher. E foi o que aconteceu nessa história. Infelizmente ela teve um final triste. Mas ela deixa ali vários pontos de que ele era um bom pai. Ele era um bom marido. Só teve desvio de caráter. E hoje ele tá com essa pessoa. A gente não sabe o que ele vai colher. Mas a gente sabe o que ele plantou. A gente não sabe o final da história dele. Mas a gente sabe que a história dela merece um final feliz. Então eu desejo tudo de bom e de melhor pra você, mãe. E pra todas as mulheres que passam por isso. Que tem que seguir em frente. Vocês, nós somos guerreiras. De levantar a cabeça. De seguir em frente. De falar não. Quando a gente tem que falar não. De ser forte. De ser firme com as nossas decisões. Porque a gente pode conquistar o mundo. Juntas nós somos mais fortes. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você também já passou por uma história parecida. Me manda pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.